Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É com muita alegria que estamos em risco ao quarto encontro do curso, ficado no seu curso, curso de formação e educação de rios. Tenho alguns recados para vocês. Para quem ajuda não quer nos anos que são de câncer, é importante que o classe vale o recebimento do certificado. O curso que terá uma caturada de 30 a 11, leitando tudo o que é necessário prevê-se em pelo menos 75% dos seis encontros para a certificação. A inscrição pode ser feita por meio político disponibilizado na sala do aula. Todos os professores foram articulados neles. Os séculos estão recebendo o acesso de acordo com o registro do curso. Caso não consiga, através de nenhuma dessas formas, é possível solicitar o indivíduo do link pelo e-mail do navio, que é navio.br. Na sala do aula, estão disponibilizados vários materiais interessantes para o estudo de cada temática abordada, e também a gravação dos encontros anteriores. Se você está inscrito no curso ou participou dos encontros anteriores e não tem acesso ao ABA, nos notifique através do e-mail para que esteja solicitada a sua matrícula na sala. Não se esqueça de demonstrar a sua frequência assinando a lista que está formulando. Agradeço a presença de todos e de todas e é com prazer que convido a professora Fernanda Miranda para fazer a apresentação das quantidades e a rejeição do encontro. Olá pessoal, eu vou dar uma boa tarde aos encontros, espero que vocês sejam bem. É um prazer que eu agradeço a todos os convidados, entre a coleadora Reni, Silva Alves Ferreira, e Maria Júlia Silva Alves Ferreira. É por aqui, é vice-peradora, especialista em arranjo e comportamento de equilíbrio, especialista em comunicação orientativa e alternativa, e contadora de espaços iguais, também em futuro. Já Maria Júlia Silva Alves Ferreira, é vice-presidente pedagoga, visível ou promoterista, especialista em acometrização, e com o fundador de espaços iguais, e governador de espaços de inglês. E além de falar também sobre as formações, né, das próximas pessoas lindas, eu gostaria de evidenciar, porque eu já conheço, eu quero, 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 eu quero esse trabalho, que ela desenvolve a educação de mim. E eu posso dizer para vocês, como nós estamos muito bem acompanhados, e ajudamos a estudarmos de profissionais, sérias, e competentes, que desenvolvem um trabalho excelente, voltado à inclusão, aspecto de mim e região. Em nome do NAB, eu quero agradecer a todos vocês, né, colegas, e os servidores, e os colegas docentes, e os colegas docentes, e os colegas docentes, e os colegas docentes, né, muito bem-vindas, e sejam muito bem-vindas, nós estamos muito bem-vindas, eu vou registrar aqui, e quem é vontade, para o que eu quero é, e a gente está aqui. A gente está acostumado com o microfone, não. Boa tarde a todos, agradeço as palavras, e a Fernanda, eu acho que muito eu ia agradecer também, poder compartilhar com você essa tarde, um pouquinho do que a gente sabe, que a gente, graças a Deus, está aprendendo todo o tempo, como a Fernanda falou, a gente tem uma clínica multidisciplinar, em Kiwi, já há oito anos, oito anos, e a gente atende lá, pessoas com eficiências, pessoas com disfunções, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, desde os pequenininhos, bebezinhos mesmo, até as pessoas idosas, então a gente atende uma faixa tarde bem completinha. E aí a gente, a convite da Fernanda, da Julia, a gente vai compartilhar com vocês, que se não se adontar, vai perguntar a todo momento, eu falo que o tema deficiência, inclusão, disfunção, é um tema em constante transformação, e que a gente precisa cada vez mais saber, para realmente saber incluir, nós vamos dar essa palavra para uma equidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, enquanto a gente está na presença aqui, meu esposo também está aqui, meu filho Antônio Gabriel também, que é uma pessoa com deficiência, está aqui conosco, nos acompanhando também. A minha mulher, que é o namorado da Maria da Júlia, está registrando esse momento, e para a gente também é importante, dividir com vocês um pouco do que a gente sabe, é extremamente importante, porque a minha bandeira da deficiência vem antes do Antônio Gabriel, trabalhar com a deficiência vem antes do Antônio, e com a chegada dele, com toda certeza, a Bébora tem um outro olhar sobre a deficiência, e antes de eu ser discípica pedagoga, eu fui por anos professora, eu trabalhei com a inclusão dentro da sala de aula, então essa cadeira empia com o muro, é um pouquinho já calejada, e eu creio que para falar com a deficiência, para o ensino médio, eu estava perguntando para a Fernanda como é que acontece as coisas no ensino superior, ainda é uma novidade, porque eu falo que pouquíssimos meninos e meninas que estão lá comigo e chegam ao ensino médio ou ensino superior, a Júlia falou um pouquinho dos números da vida da escola, então eu fico tão feliz saber que temos alunos no ensino superior, no ensino médio, deficiência adotiva, deficiência física, autistas, isso é muito gratificante, saber que o trabalho que a gente faz lá atrás vai gratificar, então é sobre isso que a gente vai dividir com vocês um pouquinho hoje, por favor, não se pare em qualquer momento, não fiquem acanhados, a gente se para o tempo todo, a gente tem que ficar se corrigindo, que a gente se para o tempo todo, e como às vezes a gente está passando o microfone, levando a mão, ele não fala, não estou escutando não, para a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho o que a gente trouxe, atentos, ótimo, melhor, a gente não brita no microfone, que é melhor. já pode falar, Pedro. Boa tarde, eu sou a Maria Luiz, sou nova, tenho 23 anos, já estou com a Maria desde os 13, então na época eu fui inconsciente, involuntariamente, a Maria Luiz colocou, na época eu achei o professor de acordo, então eu quis ser professora de acordo, mas não, uma forma de estar mais próximo dele, com uma irmã, e ele realmente sempre era um pouco na água, foi o professor do apoio dele, não fui professora que quando tinha formação, mas todas as adaptações que eram feitas, surgiam ali, no meio da aula, em que eu tinha algumas dúvidas que eu tinha, eu ia lá apresentava, o professor de regiço dele na época, foi muito importante, para mim, ensinar a fazer isso, e até hoje, eu aprendo, a gente aprende a adaptar material, a cada criança, a cada pessoa, que é um paciente, porque adaptar é, identificar as individualidades de cada um, e adaptar dentro da cada individualidade, então o material que eu adapto para um, nossa, ficou maravilhoso, mas às vezes era só para aquele álbum, era para aquele paciente, talvez eu chegar um no outro, com uma individualidade parecida, mas a forma diferente é diferente, então a gente adaptar o mesmo conteúdo, também de forma diferente, enfim, parem a gente, pode parar a gente no menos de pouco, a gente não existe pergunta boa, existe pergunta se deve ser feita, a inclusão, ela não só a inclusão, mas hoje, tudo é muito rápido, então a gente precisa, estar acompanhando, o tempo que você está. Todos vocês aqui são professores? Tem servidores? Como é que é? Não entendi. Ok, mas todos aqui têm esse acesso, as pessoas com edição, certo? Então, aqui, vejo que vocês vão entender, ou que às vezes a gente vai estar falando errado, como a diretora da Júlia, por favor, também nos convite, que a gente está aqui para uma prova, ninguém ensina, ninguém aprende o tempo todo, a gente é uma prova constante o tempo todo. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, mas eu vou deixar isso na nossa aula aqui. Quem é deficiente? A gente olhando aqui para essa porta aqui, a gente sabe quem é deficiente? se eu olhar para alguém aqui, todos vocês, olhar para todos vocês que estão sentados aqui, eu não sei se aqui tem deficiente, alguém aqui é deficiente? Ou tem uma disfunção? Eu não sabia que eu ia dizer isso, eu olhando para vocês. Hoje, a deficiência mais evidente, é a síndrome de Dow, e a paralisia cerebral, complemente muito a questão motora, então, essas são as mais visíveis. Mas nós temos diferentes deficiências aqui, e nesse quadro aqui, possivelmente, também tem deficientes, ou que tem disfunção. Eu acho que a nossa tem coisa a perguntar, tá? Pois é, a Júlia me contou um pouquinho, você já falou sobre leis, um pouquinho sobre leis, um pouquinho sobre as deficiências, a gente vai repassar rapidamente alguma coisa, e vai só para caber tudo o que a gente vai falar, tá bem? Não tem sentido a gente falar uma coisa, sem falar a outra. Bom, DEC 105 é o manual, que a gente, que todos os médicos, especialistas, trabalham para entender as doenças e transtornos existentes, tá? É um manual internacional. Então, ele vai dar, ele nos sugera, ele nos diz o que é deficiência. É uma condição permanente, que é uma condição permanente, que mostra intelectual, sensorial e física. Então, nós temos isso que define que é deficiência. Então, dentro da lei da pessoa com deficiência, toda pessoa com deficiência que ela tem direito a adaptações. Nós vamos falar um pouquinho, mas se fala o que é que são as adaptações. Que ela pode ser pequeno, médio e grande e forte. Quando eu falo em deficiência intelectual, até eu coloquei uma carinha que fica mais evidente, todo mundo pensa, são as pessoas com síndrome de Down. Mas, dentro das outras deficiências, a gente tem autismo, a gente tem a paralisia cerebral, a gente tem a síndrome de Pente, tem tantas outras, ela também pode ter uma comorbidade, ela pode estar associada a um outro transtorno, ou uma outra deficiência. Raramente, e raro mesmo, a gente tem uma pessoa com deficiência que ela tem só a maior deficiência. Então, às vezes, ela tem a deficiência de ramo, de tronco, e tem várias funções, outras deficiências. Então, por exemplo, o Gabriel, a deficiência dele de tronco é paralisia cerebral, mas ele tem outras deficiências juntos ou transtorno. Então, a de tronco dele é paralisia cerebral. Então, quando eu penso só no tronco, eu não consigo fazer adaptações suficientes para ele. E quando eu falo paralisia cerebral, ela está ligada somente à questão motora. Ela não está ligada à intelecto e nem à outra questão. Então, quando eu penso na deficiência intelectual, eu tenho que dar atenção em uma adaptação, possivelmente, de um metro de transporte. Ok? A deficiência sensorial, quer falar isso, Mara? A deficiência sensorial, ela tem todas as casas dos nossos cultores. Então, desde o ciclo que a gente conhece, mais um, que é o movimento. E todas as palavras na área sensorial, quando a gente tem esses sensores, a gente tem só o ciclo que a gente já conhece. Aí a gente também tem o movimento, o movimento também é o centro. Então, a deficiência sensorial, ela vem nesse sentido de que? O que me incomoda, o que me atrapalha, o que me traz perdimento, dentro do sensor. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê alguma festa com a pessoa do tratamento auditivo. Isso é, o adaptar a ação do PT forte para que a pessoa esteja naquele momento, suportando aquele som. Muitas vezes pode ser que esse som, aí pode entrar no centro físico, esse som prelevado mesmo, que na marca do exame, esse som é elevado. ou a deficiência sensorial. Todos os que estão aqui do outro, interpreza esse sensorial e dá a resposta que você. O corpo responderá a ele. E tem a deficiência. A deficiência intelectual é a limitação significativa do funcionamento intelectual. A limitação do comportamento adaptativo até o desenvolvimento global, variando de leve a profundo. Então, você vai ter alunos que vão ter a deficiência profunda, possivelmente ela não chega na universidade e também não chega no seu mente. Esses alunos ficam ali para a deficiência intelectual profunda. no quarto ano, quinto ano, esse é um fundamental, as licenciais. A leve, a média, a mediana, ela vai chegar ao ensino médio e ao ensino superior. Por quê? Porque depende de adaptações. Essas adaptações vão ser tanto o funcionamento intelectual, como está escrito aí, como o comportamento adaptativo. Isso também é importante a gente entender. Como esse sujeito com deficiência intelectual se adapta àquele ambiente, quais são as necessidades específicas adaptativas para este momento, para aquela pessoa. Aferta desenvolvimento global. Ela pode afetar também desenvolvimento físico. Quantas pessoas você tiver aí com a fratória da cadeia, ele é uma parte de 19 anos. O corpo dele não é de uma parte de 19 anos. Então, também afeta o desenvolvimento global da pessoa. E aí, como eu disse, anteriormente, vai variar de leve a profundo. Então, todo esse processo, a gente precisa pensar. Eu estou recebendo um menino. Eu sei que ele tem paralisia cerebral com o déficit intelectual. O que eu devo fazer? Da onde eu vou partir? E caminho que esse menino vai trazer durante os quatro anos do ensino médio, desde o ensino médio, quatro anos do ensino superior. Então, essas adaptações, elas não são somente adaptações fáceis de fazer, não. Dentro da sala de aula, a gente tem o doutor do anarquímico e a gente fala da educação da escola. Por quê? Porque a escola tem dificuldade de entender quanto o menino funciona e que material eu devo fazer para ele. Então, se eu tenho de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, eu não tenho que fazer. Então, a gente precisa entender não o nome do diagnóstico. O nome do diagnóstico só é o nome. Ele não define quem é aquela pessoa. O Antônio Gabriel não é aquele menino que tem paralisia cerebral. Ele é o Antônio Gabriel. Então, esse é um papel realmente importante que a gente tem de cara. Aí, o diagnóstico você recebe para você entender qual parte que você tomar. Mas ele não define quem você é. Então, isso é extremamente importante. E não é porque tem diagnóstico que vai necessariamente precisar de uma adaptação específica. Não existe adaptação para a pessoa com garginha cerebral. Não existe adaptação para a pessoa com deficiência intelectual. Isso é uma adaptação muito difícil. Eu posso receber o indivíduo como uma discussão, como uma deficiência. E a partir da minha avaliação, eu percebi que ele não precisa de adaptação. Ele vai conseguir manter o ritmo da turma sem nenhum tratamento do ponto natural. Ou, até o mês do ano ele conseguiu. Agora, ele vai precisar da adaptação. Isso acontece muito. Ou, ele precisou de adaptação até aqui. Agora, ele não precisa mais. Ele pode também salvar o dia. A adaptação é uma beleza. Então, ela vem e ela sabe. Ela vem e ela sabe. Então, eu falei, depende do indivíduo. E aí, a minha jogada é da deficiência sensorial. Maria. A deficiência sensorial, como eu falei, era de sensores. E aí, ela pode ser de sensibilidade, que é uma reação exagerada. Então, o barulho me incomoda demais, o toque me incomoda demais, o movimento me incomoda demais. Muitas pessoas passam áudio e a gente é ativado. Por quê? Por causa do movimento. Muitas pessoas se sentem incomodadas por festas. Mas o barulho não incomodando. O que será? A quantidade de informação, a quantidade de pessoas, às vezes, a forma como esse cérebro processa, a quantidade de informação que chegamos, é um problema. É a forma como esse sistema nervoso está trabalhando. O que me acontece muito com a gente que está em sala de computórios. A gente funciona tudo tranquilo, tudo mal, tudo igual. Quando chega na escola, tem a ver que está afim, mas tem comportamento diferente. Por quê? Porque na escola é mais barulho, é mais informação, é mais gente. Então, a gente tem que trabalhar em cima daquele ambiente que está no futuro todo. Uma adaptação em cima daquele ambiente que está no futuro todo para que as pessoas tenham uma inconsensibilidade. Que tenham a inconsensibilidade, que é a busca do sensor, o sensor. Busca faltas, para sentir faltas para aquela pessoa que geralmente está muito atentada no que tem resultados pobres. ou então a solução de ouvido é muito alto. São pessoas que têm asfalto, a resposta é baixa, a resposta é baixa. Então, a gente precisa aumentar a resposta para que a gente devia ter a resposta adequada. Vocês vão pensar aí, você já deve ter visto a gratuita, o menino que se treinou no shopping e vai precisando de contexto, as pessoas acham que aquilo era uma violência. Então, tudo isso, o pessoal se tem mercado, nenhum adulto se batendo, como eu creava essa situação? Estou aqui dentro da escola, soltou um cliente em algum lugar, alguma coisa quebrou, esse aluno desorganiza sensorialmente, como eu creava. E até a forma de viajar é individual. A gente tem todos os lados com vulnerabilidades, de vez, de vez, de vez, delas, mas dependendo do grupo de vida, a gente tem que correr a caminha. Exatamente. Vamos pensar que, por exemplo, aconteceu uma sala de aulas e o menino estava ele entra em crise, ele começa a empurrar e jogar as coisas, isso acontece, né? A gente vê o tempo todo, empurrar e jogar as coisas, e aí ele é impossessível, você vai lá e corta, ela tem uma comparação, ela tem que ir em rio. Aqui, ali vai subir quatro vezes mais do que só jogar, afastar as cadeiras entre vocês. Então, a gente precisa entender o que é isso e o que eu tenho que fazer com a situação dessa para eu conseguir conter uma situação dessa sem nos prender. Tem crianças que, se a gente fizer o balanço, vai acumular rapidamente. Tem crianças que, se ele está falando muito, vai acumular ainda mais. Então, tudo isso, a gente tem que conhecer muito aquele aluno. A gente tem que saber exatamente o que funciona com aquele aluno. Então, se eu tenho cinco alunos, eu tenho que saber exatamente a dificuldade de casa, não. Isso é fácil? Não. Fazer o planejamento para uma turma igualmente é muito fácil, porque a gente está acostumada para esse tempo todo. Então, vamos registrar a aula, a gente produz um novo material comum. Eu tenho dois atos dentro de sala de aula. Aí, os dois são autistas, eu vou preparar o mesmo material. Gente, muitas vezes o clima se constona e não funciona, porque nós somos indivíduos. Inclusive, em salas comuns, quantos meninos vão ficando para trás? Eu já estava ensinando outra coisa, o menino quando está sabendo ainda tem que dar o de básico para conseguir alcançar aquele conteúdo seguinte. Quando os meninos chegam no ensino mestre, você precisa de divisão. Tem certeza que muitos chegam em ensino de divisão. Por quê? Porque lá está indo para deixar até algum momento. Em algum momento, o básico vai deixar. E aí você age um menino e a gente faz aprender. Na verdade, eu tenho uma firma de entrar com a gente, recebe muito menino para o estado de avaliação como sustento de discussão. Ah, DTBH, distalculia, dislexia. Por quê? Porque ele não consegue sair do ensino médio ou ele vai para o ensino superior e não consegue transcorrer o curso. Porque lá na base dele é uma etapa. Então, o professor do ensino médio é em outro ritmo. Ele precisa ser tímido sem o trabalho para conseguir alcançar os conteúdos de química, física e biologia que está lá no serviço básico. Ele não consegue responder. E aí, é tímido como uma falha, ele tem um problema, vamos fazer a avaliação, ele tem um problema. Ele tem alguma coisa na cabeça dele. A gente é muito na mãe, a professora tem que ter conta de cabeça. Essa situação é muito boa na gente. Olha, a professora falou que ele tem conta de cabeça. Ninguém lá terceiro ano é um médico, segundo ano vai com o vestibular direito nenhum. Por quê? Porque a base dele foi o que mais tem que comentar. Quando você faz a avaliação, o menino utiliza todas as bases do protocolo. O que faz no decorrer dele é a ligação de um processo para o outro. Quando vai chegar lá na física no primeiro ano, vai fazer física nem que não. Porque ele não consegue fazer essa punição. Eu queria adivinhar o que ele agora está no dia a dia. Então, até o oitavo ano, eu te vejo. Por quê? Porque eu tinha uma professora que ela me entregava todos os termos na matemática dela. Ela me citava a aula e eu não entendia nada. Eu senti muito ruim na matemática. E aí, ela me entregava no desenho que ela fazia. Então, ela começou a fazer os termos dela para mim. E aí, ela fazia e me entregava. Ela tudo coloria. Quanto mais que são os marcos mentais hoje, quanto mais informação tinha, mais eu sabia o que estava a gente. na hora da prova eu ia dispensar. A ministra da Paz não está faltando o que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Então, quando eu estava no ano, eu me dei identidade. E aí, eu entro e fiz fome. E é fome que eu cheguei. Ou eu pegava a cura de galéia inteira ou eu ficava para trás. No caso, eu fiquei para trás. E eu fiquei para trás o vestibular. Enquanto eu não estava tendo o vestibular, eu ainda achava que tudo era a minha bonita. E eu não aprendia porque ela era professora, porque eu não queria. Porque eu era uma. Era esse o meu pensamento. Na verdade, era só uma pessoa para mim. A professora nem sentava o livro para me contar. Ela só me ligava. Era só isso. E eu ainda nem chegava para ela porque ela falava assim, eu não posso deixar com você. Estudava com o livro. Eu decorava o livro na minha cadeira do meu fono. E na hora da prova, ela lembrava até o livro que estava caindo com a marca de proteção. Nós estamos trabalhando com as múltiplas inteligências. No caso da Maju, é a inteligência visual. Ela já está tentando se dar até hoje. Saber que tal pai ou onde está a unidade ou a mãe. É tal livro, tal página. É a inteligência visual. Então nós temos várias inteligências que a gente trabalha. E aí a gente fala para os meninos típicos e para os meninos atípicos. Então a gente está numa vertente do nosso cérebro muito mais do que ele mostra. O diagnóstico inicial do André Gabriel em ver a foto da gente da cabecinha dele era um menino que era para ser acalmado. Era um menino que estava sendo sonda. Então a primeira vez que eu ouvi ele tem paralisia cerebral para mim que ele chora. O que eu imaginei? O filho deitado numa cama alimentando com sonda. Essa imagem que eu tinha. Então esse era o meu diagnóstico. O que eu fazia com esse diagnóstico para parar de chorar? Eu falava, gente, eu sou mãe, parei e chorei. Tudo ok. Mas eu fiquei parado de chorar? Esse dia que eu estava fazendo a minha, tadinha. Era muita fisioterapia, muita até hoje. Muita fisioterapia, muito fome de aula, muita dedicação, muita luta atrás de escola. Por quê? Porque o que precisou de fazer. que o outro que nós fizeram eu não tinha. Então, a partir daquele momento do Antônio que eu era, que a Maria Júlia veio muito tarde de mesa, eu precisei olhar para o meu aluno diferente de uma forma diferente. Eu já trabalhava com deficiência. Eu já era professora de sala, mas aí vinha na minha pele. Então, eu tinha imaginado todos os outros alunos que haviam passado com mim. Então, eu já fazia diferente porque eu defendo muito mais. Então, quando dói na gente, é uma outra caixinha. E aí, a gente vê também... Opa, Maria, que me chamas. Eu quero socorrer, agora eu não, Maria. A gente vai ver também o que normalmente as escolas fazem, são as adaptações físicas, para deficiência física. Até que, claro, uma placa de dança, lá em que eu sou uma guerra com o impacto do dançoar. Existe outra uma placa de dança, que não é essa placa que a gente conhece, que é do cadeirante. Existe uma placa hoje que se refere à deficiência, todas elas, né? Então, mas ainda ela não é normativa nacional, mas a minha briga sempre conhece. Por quê? Porque não é só o cadeirante, é a deficiência física, mas se a gente vai brigar com você, isso eu fiquei não é o cadeirante, que está lá um cadeirante. Infelizmente, a gente tem que lutar com tudo toda hora, né? Fala que mãe da pessoa com deficiência, a gente tem que ter mudança de casa para lutar. Então, a gente tem, na deficiência física, ela ficou mais normal dentro da sociedade. Então, o professor recebe, o menino cadeirante, a deficiência física é só o cadeirante, ou só que a pessoa tem um membro que toca um membro nela. Então, vai muito além disso, né? A gente tem, hoje, o João Gabriel também, a pessoa com deficiência física, a gente tem uma dificuldade de mobilidade. Então, nós temos dois rambinhos, eles saem do tronco dele. Então, a gente tem, na cadeirante, nós temos pessoas com deficiência ativa, surdo, nós temos pacientes analíticos, surdo e lateral. A surdeia dele é dos dois ouvidos profundos, não houve nada. tem a deficiência ativa com variações de sonora, tem o deficiente visual, com variação visual também, eu recebo o completo da variação de cegueira. Então, tudo isso entra dentro da deficiência visual, dentro da deficiência física e que ela é simplesmente colocada na marca da sociedade. Porque se inomatizou que deficiência física é a pessoa de falta algum membro ou um pederante. e vai muito além disso. Vocês vão receber cada vez mais, graças a Deus, as pessoas com deficiência ativa e física e também vão colocar somente nas escolas ligadas a esse tipo de deficiência. Hoje não, estão vindo para a faculdade, estão estudando e estão mostrando que tem lugar. E aí não é, ah não, ele venceu na vida, não, está fazendo coisa com uma pessoa ativa, está estudando e buscando. Lógico, as dedicações e as habilidades. É o que a gente mais deve olhar para as potencialidades, não só para o diagnóstico. Aí, eu falo sobre um pouquinho sobre discussão, que eu creio que vocês mais têm dentro da sala de aula, que é o TDAH, que é uma dislexia, que é de salcuria. Então, são algumas das discussões que a gente tem. As ortografias, aquele menino da letra, que ninguém lê, que a gente fala letra do médico, e ninguém lê, o menino fala, você tem a melhor letra, professor, você não está considerando. que ele faz um esforço real de fazer a melhor letra. E ele tem uma uma desatografia não. Desafia. Uma desatografia tensa. Então, todas essas discussões entram dentro lá do DSM-5 também. Existe uma... Acho que está a dor aqui. A lei hoje, essa lei não existia até 2021. Não existia. Quando eu falo, não está aqui, eu não coloquei. 2015, não sei o que, 2021. Está presente. Não, está presente. É da discussão. Isso. É a lei de 2021, ela é bem licente, que fala sobre adaptações que devem ser feitas, a pessoa com deficiência mantém isso já um tempinho. A questão das adaptações mesmo, de currículo, de acompanhante solar, depende da adaptação que é necessária. Há discussões até 2021 porque isso foi uma briga. Essa semana mesmo a gente discutiu sobre isso. Porque o TTH, por exemplo, ele é o aliado como algo simples. Ele não é. Ele realmente afeta o desenvolvimento da pessoa na vida dela, no local. Ela não é absolutamente. Ela é muito séria. E para a gente, é difícil. E aí não for o TTH. Eu tenho um paciente que ele tem só discussões. e aí todo mundo olha para ele e fala, nossa, o que é isso? Todo mundo quer para a gente, mas eu não quero fazer. É porque visualmente ele é lindo. Não é de um menino modelo. É um menino lindo. Aí ele tem dislexia, descalculia, TTH, consome de ansiedade, teatria e desgraçada. Isso não é de um menino. Ele tem pacote de discussão. E todo mundo olha para esse menino e fala, não, ele é filho de uma pessoa que tem o poder positivo bom. E aí todo mundo fala, não, ele está tocando a vida. A mãe pode pagar. Na real, não. Ele falta esforço. E agora, nesse momento que agora ele está com 15 anos, ele começou a querer desistir. Porque ele faz esforço, 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 e ele não atinge nada. Ele não atinge nada. E aí eu vou para você ver que a escola simplesmente faça ele. E ele entendeu isso, TTH. Então, para ele, até cinco meses, até a gré, beleza. Eu não preciso desistar. Agora eu vou me encerrar. Até a escola já sabe que eu dou conta. Até a escola já percebeu que eu não consigo. Então, a desistência vai chegar. Por isso, nós não chegamos em superior. Porque já foi tão difícil terminar a ensino fundamental e a ensino de medicina e a ensino de Deus. Nessa parte do cara agora, já saiu um artigo recente, de maio, entre 14 a 21 anos e a um nível mais alto do suicídio devido a dificuldades de apresentar na escola. gente, vocês imaginarem, nós temos 14 aqui, cada um de vocês aí, pensou em morrer e pensou em tirar a vida porque não se adapta à escola, ao modelo que o professor deseja que ele tenha dentro de sala de aula. Então, o maior limite dentro da... Eu até falei isso na última palestra que a gente teve, mas vamos pensar que agora, nos próximos cinco anos, todos nós vamos ter uma pessoa com a existência com a família de vocês todos. Todos vão ter uma deficiência e uma distinção. Porque daqui cinco anos ninguém mais como vai ser com a minha família não tem nada. Isso já está naquela palestra dentro do nosso caso. Cinco anos é ali. Daqui dez a doze anos nós vamos ter uma pessoa contínua nas nossas famílias. Gente, isso é ali. Nós vamos demorar quanto tempo mais precisar de aprender a adaptar, precisar de aprender a olhar para essas pessoas? A nomenclatura da deficiência e a nomenclatura da distinção é para colocar em gatinhos de diferença. Para a legislação agir como experiente. Mas, para permitir que nós, que as professores, devemos saber que todos já tenham. Que seja uma dificuldade de aprendizagem naquele mundo. Que seja uma coisa mais simples para que a pessoa tenha que se ver de aprender. Não é porque apenas uma distinção, a distinção é vista como menos pior. Ela é vista como mais fácil, como mais tranquilo. Ou também a menina com dificuldade de aprendizagem. Às vezes, não tem nada. Ele tem só uma dificuldade de aprendizagem. Ele aprende mais lento do que os outros. Ele não tem nada. Não tem nada. A gente só aprende mais lento do que os outros. A gente, graças a Deus, nós somos todos diferentes. Imagina um monte de Débora, um monte de Maria Júlia, um monte de Júlia, um monte de Fernandes, um monte de você. Seria muito chave. Eu queria para não ter confusão. Foi dar lembrando. Sério, estudar. A gente funciona muito corrente. Se eu falar uma palavra aqui, se eu falar todas as palavras, já. Cada um vai pensar em dar excelente. E aí, eu estou dando para a gente que é isso, até a gente chegar em um comum. E ainda, isso não vai ser completamente comum. A gente estava passando porque eu não tinha feito alheado aqui para a mulher. me perguntaram se a gente não conhecia essa área daqui. Achei esse trabalho super difícil porque tem muito campeão. E no caminho, que era uma coisa que a gente não via com muita frequência lá, tem um círculo, é um negócio secando. Aí eu falei assim, não aparece. Aí eu não falei, parece uma minha jogadora fixa, por favor, parece um sono. E eu falei, parece uma minota. Juntinha, a gente falou juntinho. Quer dizer, a gente estava vendo a mesma coisa, a mesma coisa, e nós temos visões diferentes. a gente estava vendo a mesma coisa. Então, se eu falar para vocês assim, pensa no rato. Você pensou em que cor do rato? Sim, você pensou em que cor do rato? Branco. Aí eu vou falar, pensa no rato preto. E eu também que seu rato virou preto, virou? Esse rato também virou preto. Vocês vão imaginar que esse rato está com um laço no pescoço. E qual que é o laço do seu rato? Rosa. E qual que é o pescoço do rato? Do laço, seu rato. Vem, virou preto. Então, ela pensa no rato, está bem. Então, o que eu estou querendo mostrar? Eu falo para vocês. O rato que vocês pensam é um rato preto com laço rosa, orelhas bem rejuçudas, e ele é amigo do Tom e Jerry. Vocês vão pensar, agora o pessoal não ganhou um ratinho de vez, vão pensar um ratinho de vez, é animado. Mas eu dei toda a descrição para vocês. Eu levei vocês a pensar como eu penso. Mas na hora do dever, você não vai estar diferente. E nem de novo que o cérebro da gente funciona de acordo com o que é proposto também. E se a gente não fizer isso o tempo todo com o exercício de me colocar no lugar do outro, é muito bonitinho com as histórias dos menores, mas hoje eu vejo e não faço com tanta frequência. E a gente pergunta uma coisa, se responder algo não tem nada a ver com nada. Eu não sei que a gente tirou isso. Aí você chama o menino, olha aí cá, eu te perguntei isso. Por que você respondeu? Gente, tem tudo a ver com o público. Só a família é uma vivência de experiência e aí você percebe que eu gosto de mim, mas está tudo que todo mundo está tudo. Mas eu nem consegui fazer aquela coisa. Eu nunca não pensava nesses 15 dias de junho. Junho nunca foi fazendo desconto. Quatro anos. Veio para mim com hipóteses pediátricas, super pediátricas de perigo e hipóteses de autismo. Vem junho. Gente, imagina um menino mora na roça, sujo, do pé na cabeça. Me beijou, me amassou, vem social, já foi, do pé na velé. O primeiro, o primeiro passo que eu bote dizia é uma questão social. Me amassou, me beijou, e estava com super medo da minha boca, e eu não agarrou, quem assim for. Nós fomos, o primeiro passo, o primeiro passo. O menino não tem experiência, tem quatro anos, eu tinha que saber as locais, sim, gente, mas nunca foi para a escola. A vivência dele é o pai e a mãe que é com uns 23 meses. A casa é mais próxima na carga, ele está a 10 quilômetros, que não tem criança. Então, ele sabe que ele chegou no consultório, perdeu nada, porque ele montou as banquetas, uma linha em cima da outra, depois ele virou assim, e depois ele voltou de novo, depois ele virou assim. O que o médico falou? É um antista. Enfilerou o meu antista. Entendem como, velho, tem que ser um pouco mais aturado. Então, quando você chama o menino, a mim, responde, por que você respondeu isso aqui? Até o adolescente, gente, isso dá uma obrigação de eu falar, meu Deus, socorro, como você tirou isso? Mas, já tem um vício no médico, lá, tem um vício no médico, né, tem um homem que dá umas coisas, que ela fala, gente, você não disse o menino que tirou isso? Para vocês terem noção, ele é um antista. Já, só que é um antista de um vício no pote, e aí, quando ele não tem, ele quer que ninguém seja o pé, dele, olha isso, gente, gente, você gosta a bem, então, porque ele sabe, o seu posto tem nojo, então, ninguém vai ficar certo de ele. Aí, eu pedi, pelo menos, depois você não lavou a boca, né? Não, ninguém quer que ele. Então, depois eu pego a última do lado, giz, prego na minha boca, e ninguém conversa com ele. Vai ser comigo. Entende? Aí, é claro que eles precisam ser tratados, gente, lógico, lógico, ele vai para a vida adulta, ele vai fazer isso lá com o chefe dele, tá aqui o chefe de conversa, não? O que é que ele vai fazer isso? A gente precisa estar com a parte, claro, mas, eu simplesmente, é, falar, olha, isso aqui não cabe na escola, esses meninos não vão caber no caminho. E aí, o que a gente vai fazer, com o santo de menino que não trabalha, que não tem profissão? O que é que a gente vai fazer? Porque daqui a pouquinho, tá na casa de vocês, o que vocês vão fazer com os bisnetos, com os netos de vocês, que são deficientes? A gente tem lá, que o sonho dele é ser escritor de cinema, também, com o da Márcia, e a escola, simplesmente, fala aqui, não, vamos lá, vamos ficar, não leva fogo, não leva fogo, não leva fogo. imagina o menino que se caia ele, tem dez anos, tem os bisnetos, tem os bisnetos de cinema, tem que ser pego adulto, não é? Doce, doce, doce. Então, nós temos, e as disfunções, tem uma alteração de função físicas e mentais, afeta o funcionamento, a rotina de indivíduo. Pessoas com disfunções, elas são mais imaturas, elas têm dificuldade rotina, ela tem grande, isso também não existia assim, pegue, pegue, pegue não, tá? Tem grande dificuldade, se colocar no lugar do outro, tem disfunções sensoriais, a Maria Duda, por exemplo, sabe, eu estava, eu estava, eu estava machinando, eu estava machinando, o barulho da minha boca, e estava mudando, o pensamento de mel. E aí, você consegue, mesmo, quando eu não estou fazendo medicação, mais ou menos, dois meses atrás, foram dois meses, mais que eu dou barulho da minha vida, foi uma loucura, e eu continuei a vida social normal. Mas eu estava em casa, você imagina, ou aquele que a vestida, que eu tinha que falar, que eu tinha que ir tudo, eu queria que eu estava na maneira, eu me ajudei, e aí, eu me fui lá, sensorial com Deus, eu nunca tinha sentido na vida, os meus cremes, de cabelo, de couro, eu tive que trocar todos, porque todo mundo tinha, que eu fui incomodado, o tiro da minha mãe, me incomodado. E aí, é uma simples troca de medicação, que a gente mesmo acha, é exatamente a pessoa, que está na sala de vocês. A gente tem que me lembrar, de fazer só uma troca de medicação. esse menino, esse menino trabalhado de batismo, eu tenho a verdade, que eu fui hoje, adulto, eu estava com isso, há 7 anos, ele foi meu aluno, lá na escola, eu tive no quarto ano, toda segunda, eu dava aula de matemática, português e ciências, as minhas aulas, sempre eram o primeiro horário, nessa turma, porque é uma turma, que eu recebi, dizendo, essa turma tem duas trans, com deficiência, e mais uma menina, e é uma turma, com dificuldade escolar. Então, é uma turma, que você vai precisar, de trabalhar mais, eu falei, então, joga esses conteúdos, que eu estou me entusando lá. E eu pedi, a turma, com uma professora maravilhosa. E aí, esse menino chegava, toda segunda, toda quarta, desmontada, na porta da sala, desmontada, ele está igual, com uma bolacha. E ele falava, ah, socorro, meu Deus, e eu me dou mais um dia. E aí, ele virava, esse menino virava, a gente era, era quartão, esse menino virava, e eu juntava, esse menino, ele falava, eu vou dizer, faz assim, faz a aula inteira. Isso. Aí, eu falei, com o disciplinário, por favor, na hora que o fulano chegar, você vai acompanhar, lá do portão, até o sal, para ver se acontece alguma coisa diferente. Isso é notável, verdadeiro. Todos os filhos, notavam essa mesma coisa. Né? Eu fico bonitinho. Eu subi uma rampa, ela me perfei, eu não me perfei, eu 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 me perfei, aí eu ligava para a mãe, tudo assim, eu estou falando alguma coisa, não, não tem alguma coisa de diferença, não. E, gente, isso foi três meses, aí eu perguntei, para a minha colega, a Vânia, Vânia, pular depois do recreio, fica fazendo, não, não, aí eu falei, para o coordenador, vamos fazer um passo, para mim, troco meus horários, depois do recreio, e deixo a Vânia para antes. A gente estava experimentando, para ver, e aí ele chegava no meu horário, ele chegava no recreio, e ele estava igual a bolacha. E, gente, o que que está acontecendo comigo? Só para dar aula, segunda, terça, quarta, quarta e quarta e sexta, isso acontecia na segunda e na quarta. Eu falei, o que que está acontecendo com isso, menina? E aí, para um velho dia, eu me arrumava, 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 eu usava um determinado perfume na segunda e na quarta. O anjo, os céus, falou, não uso perfume hoje, gente, essa é a comprovação, como se nada tivesse que ser uma terça, ou uma quinta aqui. Olha como é que é sutil, uma desorganização. Sutil, mas é até que eu vou descobrir isso, gente, olhando, não com o jeito. E aí, desorganização, precisa ser aquela, quando ninguém vai bater, ele vai se bater, ela pode ser choro, ela pode ser choro, ela pode ser fria, ela pode ser uma fria de acertura, muito forte, ele era esse raspar da garganta, fazer isso, e eu acho que ele era outra coisa, fazer a lumeira, três horas seguidas fazendo isso. Então, imagina isso, como pessoa, que ele não sabia, dizer que era o perfume, até que nem o sabia, nem ele sabia, e assim, eu chego incomodando ele, porque isso acontece muito, sentir incomodado e não saber o que eu fiz. Isso acontece de muito deslocar doce, isso acontece comigo, às vezes, o diagnóstico, e sempre eu, eu não sei o dente, a presidibilidade, a tortinha, não é sensura, é pro cérebro de se preparar, é pro cérebro de entender a resposta de identidade. Pra eu vir aqui, eu me preparei desde o dia que a Fernanda mandou o convite. Eu sonhei com esse dia, desde o dia que a Fernanda mandou o convite. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer, eu sei o que eu vou fazer, mas eu não sei nem o que as pessoas vão estar morando. Isso é muito difícil. Então, pra eu falar que hoje foi um trabalho todo o que eu me fez, chegar pela mente, olha, hoje da manhã, nós vamos fazer o doméstico e o meu amor aparece com uma galera. Nossa, você vai me desculpar, mas o meu cérebro não tem que ver se isso acontece. Vamos com calma. Você quer a gente falar de sexta-feira? Sexta-feira é possível. Ou até na quinta-feira de tarde, ou cinco. Isso é saber como limites. Isso a gente só sabe quando a gente cresce a maturência. E a gente só maturência são dispostos às situações. E aí, é claro, que uma vez que a coisa, que consiga fazer tudo que a gente não tem a doença. E na escola, pessoal, a lei já foi desse menino e é outra pessoa. Dificilmente foi com o colégio. E esse menino não é muito bem que isso. Ou ele é visto com um menino muito menor dessa idade dele. Já viram? A gente se estuda até com o doeste de uma festa de casamento de casamento, de lugar, de chegar a pessoa abaixo e conversa quando a gente estiver conversando com uma criança. Isso é muito comum. É muito comum. Ou você conversar com um surdo e você começar a aumentar a voz. Lá no estado, ele é surdo, ele não vai escutar. Você pode gritar e ter errado e ele vai escutar. É muito comum. O tempo todo a gente vê esse tipo de cena acontecer. Isso é um livro de capacidade que a gente ainda tem. E eu tenho ainda. E eu me pego ainda falhando. Então, o que mais legal é que eu posso me corrigir. Eu posso fazer melhor para a próxima vez. Então, isso, ou, desculpe, eu também, ou eu queria dizer até isso ou não. Ou eu quis dizer isso ou eu errei dizendo isso. Não tem problema em casa. Eu sempre falo muito isso contra as pessoas. Minha bondade tem perguntado assim, o que é uma coisa que eu tenho? Eu sempre sou menino que eu tenho. desculpe. Você é mãe daquele menino que tem tal coisa? Eu falo, não, eu não tenho problema. Então, a bondade não está diferente. Você perguntar para um aluno o que tem, não é problema. Nunca vai ser. Nunca vai ser. O que você faz com essa informação é que é o que vai ser alguma coisa. Vai ser ou não o problema. Vai ser ou não o caminho. Ok? Mas não entra na partilha de chat. Pode perguntar por favor. o que eu tenho? O seguinte, eu farei duas observações dessas mulheres, o que eu tenho? A gente, o que eu tenho? A gente, a gente pode... O que eu tenho? A gente, eu tenho que ter a mesma coisa que eu tenho? A gente, eu tenho que ter a mesma coisa que eu tenho? E, ao mesmo tempo, mais de um lado legal, me pergunta é a seguinte. Existem ferramentas que falam por trás, que você utiliza, para saber o que vai ser e o que vai ser. Exato. Sim. Aqui tem alguma coisa na minha conversação? Já está na minha conversação? Pode ter. Tem a professora. Ótimo. Ele se chama? Ok. Mara, você sempre aprende os seus meninos com o mesmo jeito? Igual assim? Todo ano? Não dá. Não dá. Então, a gente tem que testar. Eu tenho, só eu sozinha, na quênica, eu devo ter umas 12 crianças autistas. Só eu. Só o meu atendimento. E, claro, que eu faço material de ensino. Vou usar para o Flamengo, para o Flamengo e para o Flamengo. Gente, isso aí eu faço, é claro. Só o que funciona. Não é? Mas eu tentar mudar a mesma coisa. Eu vou colocar a mesma atividade. Quando eu falo isso, tem o que eu chamo PIT. Então, a escola chama PDI, ou P, não sei o que é que chama o PIT. Então, o plano de ensino é o primeiro, ou o plano de ensino é o primeiro. Então, depende de cada escola, mas é a mesma coisa. Quando eu testo o pitch E aí eu vejo Santo Antônio Gabriel, José, Maria Joãozinho, sei lá Tem as mesmas necessidades de adequação As mesmas dificuldades Eu vou testar um material Só que o seu filho Que tem autismo O meu filho que tem autismo E tem as mesmas dificuldades Aprende de forma diferente Mas por que deve? Você tem essas dificuldades E na mesma idade Nós somos gêneros lá Nós somos duas gêneros Meninas que são autistas E isso é muito raro E, aliás, a pele é completamente diferente O que o ambiente se proporciona Para essas pessoas Para o seu filho, para o meu filho Que são autistas, são diferentes Aí, a pele em mãos O que eu faço para uma pessoa Atinge ela de uma forma E não a atinge de outra Se eu falo, eu vou entender assim Por favor, mas comarece agora Nesse tom de parágrafo Eu estou mais dando que isso, tá? Ele levanta e fala Eu falo para ele assim Filho, você não se põe uma dentinha? Não, gente? Vai ficar lá na cama Uma década A mesma coisa Para a Ju Para a Ju Se já deu tal O que a gente tem que dar Aparece só o dia Ela nem me responde Eu falo Filho, você já deu o que negócio? Vamos fazer junto? Ela não vai Porque a pessoa Com o meu avô E a pessoa Com o vencimento Não é diferente Às vezes Lá Eu dou um exemplo Marquinhos Tem dois meninos Com o mesmo PIX Que esse plano Desenvolvimento Terapêutico Eu precisava ensinar Dentro e fora Aí eu Em um Ele é completamente Sensorial Aí tem dentro e fora Eu vejo uma caixa Peguei uma caixa O velão Vamos lá Dentro Dentro O outro jeito A caixa Viu o carrinho Virou avião Virou Bolas Mas não virou Não sei O que tem que ir embora Mesma coisa Na sala de aula Débora O que vai funcionar? Os maiores Normalmente Os mapas mentais É o maior que Melhor para mim Eu falo O mapa mentais Eu vou mostrar O material para vocês Aqui E o visual Nós A maior parte Nós Brasileiros Nós temos A inteligência visual Ela 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 Predomina Essa palavra Predomina mais Nós brasileiros Tem a Predominância Da inteligência visual Eu preciso Ler as coisas Eu preciso ler Em voz alta Para que eu consiga Entender a O que eu estou lendo Então Vou escutar O áudio Um pouco mais alto Então Por exemplo Eu estou citando O áudio Alguém E eles me chamam Eu não me respondo Porque eu faço Uma coisa Eu faço outra Mas eu faço outras Milhões de coisas Ao mesmo tempo Eles falam As nossas inteligências Então Débora Eu estou lá Dando áudio Física E ensinei E falo E falo E responde O que você Entendeu Você sabe Que eu não entendi O que você Chama É ensino Você esconde A situação E você Não ensinou Aí todo mundo Falar Tinha que ser João O que você Pode propor Vê do lado Chamou Alguém Deu plano Chega lá Enquanto o O que eu estou Lando Está fazendo A conta do lado É difícil De fazer isso É Porque dá trabalho Pensar no outro Dá trabalho Quantas vezes Vocês aí fizeram Viagem Família E falaram Eu tenho que levar A minha cinhada Nossa Toda vez Que ela vai Dá trabalho Então vamos fazer Dessa forma Dessa vez E faz isso Para todos Porque Para os nossos Nesse sala de aula A gente não faz isso Porque a gente acha Que a gente está Aumentando o nosso trabalho Possivelmente A maior parte De você Porque não tem pedagogia Tem? Alguém aqui tem pedagogia? Pode terminar Ótimo Na área da pedagogia A gente aprende A ensinar Quem faz As 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 específicas Né? Você aprende O conteúdo A didática Em si Você vai aprender No prático Do dia a dia E aí Vira uma aula Com um ciclo Onde esse menino Entra o professor De matemática Lá no sexto ano E vai lá no último ano Ele fala O tempo todo Quando ele chega Nesse menino E fala Mãe Como é esse menino Nosso agora Eu preciso trabalhar Na sua loja Eu já sei Na calculadora Eles são Olímpicos Eles têm direito A usar a calculadora Na calculadora Você faz qualquer coisa Na escola No imposto Mesmo ele Tendo direito Legal disso Ok? Então é isso Não tem jeito De falar assim Existe uma receitinha De voo Não tem Mas algumas Cessárias São milundiais Material concreto E Essa aqui A gente chama Do papel De procurado E mapas Rentais Que o ensino Melo E são De teor Esse é o melhor caminho Mas você vai Descubra Se você vai Ter meninos Que você vai Gravar o álbum Da sua aula E dar pra ele E vai falar Mãe 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 De milas Eu não tenho Que tudo Que você falou O que você falou Na aula Só se Fez um álbum Pra ele Então você só Vai entender Que esse menino Ou você se Permitir A conhecer Com ele Se você Não permite Que você Tem 40 Na sala Ele vai ser Só o mesmo Aluno Que faz A pessoa E isso é Real Viste Meu filho Viste A minha filha Então vai ser Só o menino Que passou Pela sua mão Ok É você Como que a pessoa Aprende A outra É a base Por exemplo Os vários Retários Que eu fome São muito Demais Existem Uma imagem Melhor O mesmo É que a imagem Não é Que tem O fim Então Quando vai No estilo É colorido Então Tudo Não é Ó Se a minha Vuma É verde Porque Eu vou Da Fogo Ele vai Pela Imagem Entendeu Então A cor Que uma pessoa Tende É a Confeita É o que vai Te dar Para mim E aí A gente vai Falar agora Um pouquinho Sobre a integração E a Infusão O que a gente faz Normalmente Todas as escolas Do Brasil Inteiro Eu tenho Parte do Mundo A gente Recebe Os meninos O que a gente Faz Recebe O aluno Porque a lei Fala Você tem Que receber Todo mundo Essa vez O menino É cego Se o menino É surdo Se o menino É nautista Você tem Que receber Todo mundo Então Todos são integrados E o que você está Encontrando Não são Na deficiência É Só matriculando Por quê? Só matricular Apegada Matricular A pessoa Com deficiência A matriculada Então Vai escolher A que vai Menos aceitável Vai mais aceitável Menos agredível Menos agredível Eu mito Falando Que não tem nada Eu mito O mito Depois que ela A gente vai Com a influência Nossa E sim Eu digo Deixa eu pegar O que eu vou te dizer Eu falo Gente Eu ia ter uma sonhada Mais baixa E direta Não fala Que tem nada Matricula Aí você fala Ó Matriculou Pagou Primeira A gente vai Isso é mais Na escola Particular Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Vai ter que aceitar Mas eu quero Que a menina Seja Aceito Ela abaixo Comberado Comberado E aí Então todo mundo Na integração Todo mundo Tá no mesmo espaço Aqui com certeza Todo mundo Tá no mesmo espaço Aí você recebeu O diagnóstico Você enxerou O diagnóstico Você não quer saber Quem que é a Maria Júlia Você quer saber Que a Maria Júlia Tem que ter H Você fala Nossa Essa menina Vai me dar trabalho Demais Tem que ter H O H Que limpa Atividade Vai me dar trabalho Esse ámbito Atenção Ah meu Deus Eu já vou Atenção A menina Tempo todo Na aula Então você Entendeu O diagnóstico Ele é autista Nossa Vai me dar trabalho Eu aprendi nada Ou Ah não É autista Não é problema não É autista Tem diagnóstico Gente Vamos tocar a vida Gente Eu professora Apoio Eu tenho 30 Médicos Na verdade Ela tem 29 Ela não tem Ela é 29 Uma educação De apoio Tem Então Ah não Fazer que o documento Tá sim Vamos sentar A gente Procure o documento Tá feito O secretário de educação Vai vir Tá tudo feito O médico Vai vir Tá ok Tá tudo feito Tá tudo prontinho E aí a gente tem O inverso Que é a questão da inclusão Eu não gosto Essa palavra Inclusão Eu gosto A palavra De verdade Equidade Essa é uma Interessante A palavra Que é ver em Alguns documentos Da educação Que ainda não cabem A gente vai ver Necessidades educativas Especiais Em todos os lugares Em todos os documentos Oficiais A gente vê isso ainda Necessidades educativas Especiais Inclusão O anúnio é matriculado Com equidade garantida O que é essa equidade? Eu dou igual oportunidade Pra Maria e pro João Aprender exatamente igual A Maria tem autismo E tem teste intelectual Ela tem tendas Na aprendizagem E o João não tem nada Só não tem que dar Igual oportunidade A aprendizagem Eu vou ensinar pro João E pros meus 28 alunos Do mesmo jeito Mas pra que a Marju Tenha a mesma oportunidade A aprendizagem Eu preciso fazer algo Que eu dê equidade De oportunidade Pra aprender do mesmo jeito Ok? Se tiver pergunta Por favor Não para Garantir que todos Tenham a mesma oportunidade Então aí Essas duas trazes Inclusive Aliás Outras Fazem o caminho Enxergar E acreditar Na potencialidade Quando eu penso Em uma pessoa autista O que você pensa Quando você pensa Em uma pessoa autista? Olha só O que você tem Você tem que fazer Primeira coisa Pessoas que têm dificuldade Com uma situação Como é que você chama? Sim O que você pensa Em uma pessoa Quando você Com autismo? Ok? Seu filho Claro que bom Temos um pai aqui Coisa boa Seu filho E aí O que você pensa No seu filho Que é mais difícil Pra você? De outra pessoa O que é mais fácil Pra você? Quando você olha O que é seu filho? Posso ter o nome do seu filho? Desculpa Morito? Não tem problema Não? Morito É muito O que você olha Para o meu filho? Ou se você olha Para o meu filho E fala Isso aqui Eu amo Morito As potencialidades E aí Quando Possivelmente Eu já passei Muitas vezes Contou o Gabriel Quando o Gabriel Para agir Você vai pensar Que ele é um menino De 12 anos Sem deficiência O Murito Possivelmente Para agir Quietinho As pessoas também Vão pensar Que ele é um menino Que ficou dos anos De 5 anos Sem dificuldade O Murilo Ele troca a festa E aí Todo mundo Vai saber Aquele menino De festa Todo mundo Uma hora Que vê o Antônio E ele falando Ou ele Dando as gargalhadas Dele Ele sabe Que ele é diferente E isso torna O Murilo Ou o Antônio Meninos Importante Ou ele vai Não vai pagar imposto Não Murilo e Antônio Não vão pagar imposto A vida toda Mas ela não recebe Por causa da gente Sociedade As mesmas oportunidades Mas pagar imposto A gente vai pagar Consegue entender Como é que isso É desconecto A gente tem o Murilo e Antônio E o PDI Vamos falar um pouquinho Não é um papel Que você vai preencher Para cumprir As exigências Da faculdade Do ensino Médio Lá nos escolas É um negócio É um negócio Sem falar Com o seu Demiteiro Professor do Murilo Professor do Antônio E aí Está aprendendo Está aprendendo Qual marca Ele subiu Qual marca Ele não subiu O que a gente pode fazer mais E aí A gente É a gente mesmo Nós Famílias Eu tenho certeza Dos seus também E os professores O que é inclusão Permitir E ser tratamento Permitir Que todos Independente Das capacidades De orientações Participem Plenamente De qualquer atividade E me fala Isso Tem que escolar Precisa Promover Adaptações Necessais Então Para eu ter Que cidade Não dá Para a gente Fazer O negócio Sem Conseguir Fazer Como todo Aprenda Isso Independente Se existe Disfunção Não tem licença Ou Que está Com dificuldade De aprendizagem Todo mundo Tem que aprender A gente está Lá na lei Na RDB Não só na RDB Está Lá na Constituição Todo mundo Tem direito De aprendizagem Todo mundo Tem que estar Se matricular Todo mundo Tem que aprender E quem Quase aprender A gente Precisa Professor Hoje De verdade Eu ainda Penso Como isso O que a gente Sobre tanto A escola Para os nossos Menos Adaptarem Aos professores Que a gente Não consegue Que nossos Filhos Apelam De verdade De verdade Foi igual A oportunidade Ok E aí A gente Vai Para o próximo Eu gostaria Também Esse Para mim Quem você Descolhe A lei Alguém Alguém Se escolha A lei Por favor Ninguém Ninguém Se põe a lei Por favor Se põe a lei Também Eu não pusei Inglês Porque eu falei Vai que alguém Tem inglês Isso é em holandês Esse Deus está Teste em holandês Ok? Alguém Alguém Que vai Ler Alguém Que tem Deitura Em holandês Que possa Nos consagrar Com a voz Aqui para Esse texto Vamos Exatamente É isso Que eu confesso Mesmo O que o menino Não vai Começar Olha Entendi Se não Vou pular O próximo Eu entendo E o menino Vai passando De um ano Para outro Sendo empurrado Aqui faltou Para todos nós O que? Tradução Adelação O que eu errei? Eu não perdi Nem para a Júlia Para a Fernanda Se alguém Me enloudece Eu só taquei O texto É o que a gente Faz para os meninos Aí eu disse Beleza E se eu desço Eu não desço Beleza Eu me perguntei Eu não quis Nem saber Se aqui na turma Tem alguém Que fala Com a atriz Que tem O que vai fazer Acordo E ele vai fazer O que é que não tem 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 Direito Para fazer Acordo E aí O que vai fazer Eu falei Eu não sei O que é que não tem O que é que eu falo Eu vou aprender E aí O que é que eu pulo É uma história Real Hoje lembrando De um acontecimento Profundamente Trágico Que isso nos faz Revertir sobre as Consequências E um sistema Que falha Em apoiar O aluno Vulnerado Um estudante Um jovem Estudante Altista Tirou a própria vida após anos de luta em uma escola que não ofereceu as adaptações necessárias nem o acordeu adequado. Desde pequeno, em salão, teve dificuldade para se adaptar ao ambiente tradicional de ensino, frequentemente enfrentado incompreensões por parte das professores e colegas e o levou ao isolamento e ao sentimento de fracasso. Embora seus pais tenham repetidamente pedido por mais apoio a adaptações e a educação, pouco foi feito para ajustar o ambiente de autorizagem às suas necessidades específicas. Ele não se sentia compreendido e nem ouvido. A pressão continuou para se ajustar ao mundo, não oferecia espaço para a sua maneira única de aprender e as suas sensibilidades sensoriais tornaram-se insuportáveis. Sua história é um lembrete doloroso da importância do sistema educacional, inclusive, que reconheça e me apoia cada mundo independente de suas limitações. Sua morte traz à tona um problema doloroso. A necessidade do sistema educacional que realmente ouça as necessidades dos alunos autistas e coloque seu bem-estar mental em primeiro lugar, com adaptações que formam o seu equilíbrio emocional. Não podemos esquecer que a inclusão não é apenas um direito, mas um dever de cada escola. É nesse texto que esse menino fala de cada professor, vem-se em médio, é um menino de 15 anos, nesse médio ele fala o que ele tentou fazer para o professor gostar dele. Ele é muito triste esse texto. Ele deixa o documento dele, a carta decidida dele. E aí ele pede perguntar para os pais, eles sabem, suportar o bebê. Então ele fala o que ele fez para o professor de matemática, o que ele fez para o professor de biologia. E aí a gente vê o Marcos e eu o tempo todo romantizando o autismo, não tem nada de romântico. O tempo todo a gente vê as pessoas falando, você é uma mãe abençoe, a mãezinha, tem nada de mãezinha, gente. Ele chama a mãe para qualquer outra mãe. Ah, seu filhinho é anjo. Não tem nada de falar, gente. Não tem nada de falar, gente. Não tem nada de falar com a raiva, vocês têm emoção. Tenho certeza que o político faz raiva, porque não tem emoção. Vem nada de anjo, são crianças iguais. Não deixa eu falar. Crianças iguais a outras. Adolescentes iguais a outras. Então, até hoje, está fazendo uma educação física. E eu tenho que falar todos os dias com o Henrique que precisa estudar. E aí, é diferente de um rapaz de essa mesma idade que mora com os padres. Não. Uma boa parte, infelizmente, dos meninos, 18 anos, 18, 19 anos, estão maturos com os pais que precisam falar. Manda, filho, vamos. Vamos, vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar. E a gente precisa de apoio da escola. Você tem que falar? Eu vou fazer a pergunta. A escola tem que ser adaptada. A escola tem que ser adaptada. Mas eu queria saber o papel do pai. Então, os pais na educação, isso aqui é o seguinte, por exemplo, se não é um homem que tem e tem sensibilidade autóctua. Não acho certo, talvez, enfim, alguma questão já falando pra ele, olha, porque a gente às vezes percebe. Ah, esse aluno é autista, mas ninguém me informa, já que tem diferentes, né? Dítulos. Um é autórico, o outro é o nosso equiparial. Ele não deveria trazer também, vim de casa, essas características, porque nós, professores, a gente olha, com a gente alunos dentro de uma sala, cada um tem uma característica, aí eu, talvez, nem nome, eu sei direito dos alunos, eu vou saber o que é pulando, o que é com o autista, e o que ele vai me trazer, então, como é que eu posso tratar isso. A gente fala ali, adaptação da escola, mas o que o aluno pode trazer, o que é com a família, pode trazer pra nós também, porque a gente não vai perder. Michele. Michele, excelente colocação, excelente. A gente vai dar ação sobre uma escola, viu, gente? É importante que, aqui no grupo de vocês, vocês tenham, todos os professores, se você tem aquela pessoa conectada na sala, você tenha uma pasta dele, se você conheça a pasta dele. Dificilmente, Michele, esse menino aqui chegou até você sem nada, raramente, vai acontecer isso. Por exemplo, assim que eu falo, eu nem tenho dificuldade autógrafa, nós temos alguns recursos sensoriais que ajudam a isso. Nós temos uma corrente de uma roupa de compressão, que vai ajudar exatamente nesse processo. Saber esses instrumentos, essas minúcias, não é só o dever do professor, é o dever de uma equipe inteira. E essa equipe é a equipe, dentro da escola e fora da escola. Então, não existe um PDI que é construído só pela escola. É impossível, porque você não tem todas as informações. E, às vezes, você não consegue, eu sou paralisada, não consigo pensar em nada para adaptar. E eu não estou ensinando o conteúdo, por exemplo, em terceiro no ensino médio. Até o conteúdo do Antônio Gabriel, que hoje eu ajudei para adaptar ações para ele entender o conteúdo, eu preciso estudar. Eu vou atrás dos professores que dão aula para ele hoje na academia para eu entender o que eu tenho que fazer para ele entender isso. Porque não é o conteúdo que eu tenho que saber. Você é professora de veterinária, você consegue saber todas as questões, a maior parte delas, sobre aquilo que você trabalha na sala de aula. Mas eu não sei, devem fazer ele entender, por exemplo, o movimento da articulação, vou colocar um vídeo que nem sei se existe, é essa questão, tá? Do cachorro. Mas eu preciso que ele entenda o movimento que quando o cachorro pega para ele na parte quebrada, ele tem que entender aonde ele vai tomar para entender. E ele não consegue entender isso, eu vou dando uma imagem para ele. O que eu vou fazer? é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer e é importante existir um núcleo para pensar juntos. A gente não conseguiu numa fase de multidisciplinar. Raramente, uma pessoa com deficiência não faz discussão, mas com deficiência ela mantém o meio de multidisciplinar. Normalmente, ela tem. Então, não existe, de verdade, uma adaptação que se faz só de você, professora, sozinha, com o seu conteúdo. Isso não é adaptação, isso não é inclusão, não é equidade, e não é igualar a oportunidade de qualquer outro ano. Então, você precisa conhecer, eu tenho um aluno cego, eu tenho um aluno surdo, eu tenho um aluno autista com um déficit intelectual, o que eu posso fazer para ele aprender? Eu não preciso estar sozinha numa mesa para dizer, se você está junto com a sua equipe. Aí, hoje, a gente não conseguir resolver esse problema, chama esses pais. É o que eu faço lá na faculdade no Antônio de Abreu, nós vamos ver uma outra situação no ano que vem. Eu estou tendo preparada esse semestre para poder chegar no outro ano do que a gente vai fazer. Mas, então, isso aqui você, faz um grafim, parece que a gente tem que esperar dar e volta para chegar no outro ano. Não, 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 nunca. PDI não é tempo. PDI é plano. Plano a gente não faz depois, eu dou errado. Plano a gente faz antes. Você não faz o planejamento para dar aula? Para você ter antes. Ah, eu dou aula de 60 anos, é, 60 anos, eu dou aula de 10 anos, é, 10 anos, eu dou aquela aula. Você não pode ficar em um momento algum desses 10 anos ou alguma coisa? Com toda a certeza, isso é para o regimento. perder, claro, já tem, eu vou sentar e eu entender, o doutor pedreal tem uma dificuldade intelectual importante, eu preciso fazer mapas mentais para ele com material estrutural. Então, você já sabe disso. O que que vai terminar? Não tem matéria de veterinária, na anatomia dos mamíferos, ele precisa saber mesmo. Ele precisa saber isso? Ele não pode saber. Então, você vai precisar pensar na adaptação cada vez que precise nessa situação. e eu vou mostrar para vocês uma coisa exatamente disso que eu estou falando, o material estrutural para vocês verem. Por favor. e eu vou mostrar para vocês, eu queria falar com as famílias e ter que ir. Esse atendimento multidisciplinar na internalidade da instituição, nós estamos lá com os centros dos professores, das mais diferentes áreas, né, que se dispõem a trabalhar, porque a gente quer profissionais, então, a psicóloga do canal, a psicóloga, vários colegas, pedagógrafos, 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 a gente dialoga também com o atendimento e com a psicóloga da instituição, então, acho que é importante deixar isso aqui. É verdade. Todo semestre, quando o professor vai receber aquela turma e aquele estudante, ele recebe um e-mail do núcleo falando da condição daquele estudante, sugerindo algumas estratégias para aqueles estratégias básicas e iniciais para o professor não chegar completamente para o pré-fazinho, então, acho que isso é importante a gente marcar. E uma outra coisa que a gente já vem discutindo nesse curso de formação, que eu acho que é importante, às vezes, as pessoas vão perguntar uma pessoa ainda no especialista, não entraram na paruagem, que é a discussão do desenho universal da comunidade, né? Então, essa questão do processo alternativo, né? De material e de arrendimento, a gente já está confiando numa discussão para quando eu vou fazer o meu planejamento, que desenho universal é esse para atender ao maior número possível de estudantes e, por aqui, numa turma onde eu tenha 40 alunos que tem requisito básico é aprender o nome deles todos, até porque, pelo menos um pouquinho deles eu preciso conhecer, né? E acho que é importante isso, não é fácil avisar isso, mas acho que é importante a gente encontrar um grupo. Ótimo, e é bem legal, e é bem legal, e é bem legal a gente pensar junto, né? Então, sintam-se próximo ao luto, esse pessoal que é uma coisa mais importante, sintam-se próximo ao luto. Se você tem uma equipe onde você trabalha, é isso? Boa, sim, isso? Porque sozinha a gente não faz nada. Na primeira, a gente fala família, escola, é isso que é importante. Sem alteração não tem nenhum plano. E é preciso e é muito raro, pelo menos, é uma das primeiras vezes que eu vejo uma universidade com o luto. Isso é uma evolução muito grande. Então, vamos aproveitar, se a gente tem o luto, a gente tem aonde se ver com Deus. A gente tem aonde se ver com Deus. Peraí, eu estou no conto, eu estou no conto, eu estou no conto, eu estou no conto. Então, o amor de Deus é justamente dar esse apoio, esse peso, esse peso, esse peso, apontado, e o resultado é o amor. Ó, eu acho que você consegue voltar também, para mim. eu vou falar rapidinho, só a gente fechando aqui as ideias. O que é o PTI? Então, o que as faculdades tem que ter, não sei como é que chama aqui, tá? O PTI, que é esse documento que vai ajudar o menino a aprender. O que a gente faz com esse documento? Eu tenho que entender se esse menino precisa de uma adaptação de pequeno, médio ou grande ou forte. O que seria uma adaptação de médio ou forte? de pequeno ou forte. O que vocês acham que seria uma adaptação de pequeno ou forte? Pode falar? Um terço menor, esse já seria de médio ou forte. Como é que é? Médio ou forte. O que seria de pequeno ou forte? Mudar de lugar, médio ou forte. Aumentar a letra, pequeno ou forte. A estrutura da universidade, acessibilidade, pequeno ou forte. A indébora vem de um prédio, hoje não. Hoje não abre nem uma sala, nem um comércio, são de pé e estrutura para receber uma pessoa com a licença. Então, isso é pequeno ou forte. Um ledor. Você sabe o que é ledor? Afino. Vamos dizer que sim, é preciso de um ledor. É direito dele. Ledor. Pequeno ou forte, não precisa mudar nada. Pequeno ou forte. Um termo de libras. Alguém fala libras aqui? Ah, eu não estava ali, eu não estava lá. É um termo de libras. Um termo de libras é também pequeno ou forte, eu não mudo nada. É só um termo de libras a minha sala, enquanto eu estou dando aula, ela sabe fazer a interpretação para um surdo. Ok? E se tu abre uma e aí vai aparecer que é de transporte. Eu tenho um aluno que eu preciso colocar todo o livro didático dele ou em áudio ou em braí. Você também quer corte? Eu sou muito. Deve ser pequeno? Eu não mudo nada. Eu só mudo a acessibilidade a ter. Sim, pode falar. Chega. Eu tenho um aluno que tem propósito. Só que ele fala que ele não quer vir no arco, não quer fazer prova separada, não quer fazer nada. É de lei que fez. Caso, a pessoa for de menor, caso a família concorde com ele. Caso a família não concorde, ele tem que obedecer as regras daquilo que tem a tutela dele. Mas, por exemplo, o da graduação que é mais breve, se ele fala assim, eu tenho, eu tenho dificuldade e ele vai continuar. Continua, gente. O direito do direito. O direito do direito. Se ele tem o par poder sobre ele, quando o tratamento vai fazer diferente. vai fazer diferença. Não vai repetir, eu tenho que pagar a atenção de um novo corpo. Vai fazer diferente. Isso não te torna menor do que ninguém. Vai fazer diferente. Porque para ele, gente, é muito chato de ser diferente. É super chato de ser diferente. Ninguém aceita pessoas diferentes, gente. Eu vou te deixar falar. Toda mãe, não vou falar todo mundo porque eu não sei essa pessoa. A maior parte das mulheres gordas querem ser magras. Por quê? O padrão social de pessoas magras. É muito ou não, que eu estou falando de hoje que eu estou profundamente. Profundamente. A mãe foi destruída. Um dia que eu dei chorando e rezei para Deus para ter uma palavra melhor. Em determinado dia, dentro da quinta, eu estava na quinta. E aí, ele veio, tudo sempre aconteceu, na maneira real, e ele falou, eu falei, mas por que você está assim, qual foi o seu problema? Porque você tem tudo. Aí ele falou, meu problema é este aqui. O meu soporte dele. Isso eu posso comprar? Isso eu posso abraçar ele no arquivo? Eu estou mentindo. Isso me olhando. Pronto. A mesma coisa dessa pessoa. Ele não quer ser diferente. A gente conversar com ele, como eu converso com o professor, todos os dias, você ter paredeia cerebral, ter licença cerebral, e isso não te faz menor do que ninguém. Não te faz menor. Mas você precisa fazer mais esforço que eu tenho outras pessoas. É real. Ele sabe disso. Eu nunca passei a mão na cabeça do Antônio Ibreu em relação à previsão e ao roteiro. Só que isso destrói, gente. Se eu pudesse escolher o Antônio Ibreu e eu não tivesse a deficiência, é claro que eu escolheria. Porque nenhum de vocês aqui, ou boa parte, que eu vou falar que eu estou aqui incluindo, tá? Um professor que está preparado para fazer atuações com o livro, eu preciso. se eu perguntasse para você assim, você gostaria de ter o livro autista? Não. Eu não gostaria de usar óculos. Ah, deve ser simples, você deve fazer cirurgia. Não é simples. Eu preciso parar a minha vida. Não é simples. Porque é simples para um, não é simples para o outro. Eu esqueci o seu nome. Você queria falar? Não é de trás. Sim, Mara. Estou falando, Sim, Mara. Essa é a questão da secação do aluno. Ela vem de casa. Eu acho que a primeira coisa que você fala que você fica, você fala, você vai fazer sim. A maioria dos pais não fazem isso. A maioria dos pais também tem essa questão e essa dificuldade de aceitação. então, isso, quando o aluno entra dentro da escola, igual o NAP ajuda, nós temos vários alunos que o NAP ajuda, tem que fazer ver com os pais e trabalhar essa aceitação dos próprios pais. Porque os alunos que têm problema que não aceitam, na maioria das vezes, é porque os pais ainda não aceitam o problema. o primeiro. O segundo, com a idade, principalmente na saúde, que vem pra cá com 14, 15, 16 anos, eles têm a vaidade de ser um espírito, de não querer esse espírito. de ser um espírito. Sim. Eu tenho uma anúncia de H. que ele não para no lugar. Porque ele não conversa o tempo todo. Aí você vai falar com ele, ele vem, faz um carinho, desculpa, tia, chama a gente de tia, um aluno, 16 anos. Sim. Um estudante técnico. Então, eles têm essa dificuldade de aceitação de falar assim, até de tomar um remédio. Ele parou de tomar um remédio por conta dele dele mesmo, porque com a idade e com o corpo. às vezes, a mãe fica perguntando até quando que ele está? Quando que ele está? Tem gente, mas é difícil mesmo. Eu sei que o meu neto tem TDAH e a dificuldade da minha filha aceitar. Você é muito grande. Mas é assim, é uma questão assim, quando a gente está grávida, a gente nunca pensa assim, eu quero ter um filho com a sua imedidão. Eu quero ter um filho com a sua imedidão. Quem já pensou isso? Ninguém. Então, aquela historinha, eu programei para trás, eu cheguei lá no Parimbiru e eu preparei para ir para a praia. Quando eu acordei eu estava dentro para o Parimbiru. Quando você tem sua filha que ele está de aliviar, eu também não tive esse momento de sua filha da vivência. Então, eu não tive esse problema do uso, do filho perfeito que não nasceu. Eu não tive isso. Eu acho, graças a Deus. Mas, uma boa parte, eu vou chutar alto, eu tenho a sua sentença de dificuldade. e para os meninos adolescentes, eu sou de meninos. Isso é mais difícil porque a aceitação de panela nessa escola é difícil mais gente. As pessoas podem se acertar se você deve, se você já pegou muitas meninas, se você toma, se você vai para todos os bairros. então, você tem que fazer isso tudo. E você tem que agarrar é o que o filho que o filho faz. Ele vai lá e esprega, vou lá, que você passa problema em mim, tem que ir lá de mim, eu não sempre tenho isso. É isso que ele fala para a gente. Quando ele fala que ele esprega, vou lá de mim, o que ele está entendendo? Eu já entendi que as pessoas não morrem de mim, eu estou feliz assim, está tudo bem, eles falarem, eu vou cá. Entende? O que é necessário poder ter? Vou te dar uma dica. Esse mês levanta mil vezes. Vou colocar o nome dele é João. Você vai dar para o João quatro vestidos dentro da sua aula. João, você só pode me dar essas quatro vezes. Se você conseguir, gastou um vestido, acabou, você tem só mais três. Não tem se é só uma hora, só a aula. Duas, quatro vestidos, porque ele precisa de movimento. Então, ele não precisa de movimento. Gastou o quatro vestido, vai no banheiro, vai voltar a dar uma louca, acabou, acabou. Você tem essas quatro vestidos que você quer, isso que você tem. Corre, cabe, beijo, loupe, só. Uma hora que eu não disse ele é com o pessoal, tá no olho dele. É um beijo só, um abraço só. Então, como você combina isso para a pessoa com o DTH, fica mais fácil ela entender o que ela faz e incomoda. Não adianta você ficar falando, você vai incomodando, você vai incomodando. Quantifique isso para ela, dá quatro vestidos, você tem quatro vestidos dentro do mundo. Acabou esses quatro vestidos, você não tem problema. Você usa os quatro vestidos na primeira aula, a segunda, você não tem mais como se não está. Então, vocês têm que pensar sempre, se eu estivesse naquele lugar, o que eu faria? Não sei o que isso, se eu colocar uma pessoa assim, não é não. Adaptação de médio porte, gente, é o que ele falou lá atrás. Diminuir o texto, é uma adaptação de médio porte. O que mais? Vocês podem pensar que a adaptação de médio porte. e cender o tempo de provas, adaptação de médio porte, é mais. Materiado estruturado, fazer prova, não, esse é de que? Você vai mudar a prova? Se eu for mudar a prova, muda o prova, isso vai mudar o mesmo de médio porte. Você precisa de pequenas modificações do médio porte. O que é de grande porte? Esse mesmo não chega na universidade, claramente. é a que ele precisa modificar todo material da lei. Mesmo. Não precisa modificar tudo. Ele está lá no terceiro ensino médio, que aconteceu com o Antônio Gabriel, que ele precisava de um conteúdo no sétimo ano. Então, eu preciso, olha aqui, eu estou no sétimo e ele já estava lá no terceiro ano. Eu precisava aproximar isso. Ok? Isso é de grande porte. Normalmente, esse dia não vai chegar lá no ensino superior. o que eu aprendi, pessoal? Aprendei esse modo de desenvolvimento individual. Esse treinamento que vocês já estão fazendo, o simples treinamento adequado da equipe, precisa buscar esse professor que está fazendo, precisa, tem professor que não está fazendo. Você, você, vai buscando, ele vai cansar você, ele vai dar para fazer. eu falo que as escolas tem indiretas, eu não tenho atenção que eles são. As indiretas também. Eu canso pouco, eu canso de ir lá nas escolas, eu levo de pontinho, só vai chegar, a pica, grava, você está aplicando, eu vejo, essas coisas, então precisa, é, comunicação constante, olha aí, integração na escola, família e equipe multidisciplinar. E aí, a escola, todos vocês, todos os servidores, todo mundo, tem essa pessoa lá no portariz, a quem está dando aula para ele na sala de aula. Quem recebeu, o portarazém lá, no banheiro, enfim, para fazer recebimento da cantina, todo mundo, precisa dessa colocação. A avaliação inicial, eu estou recebendo esse menino, o Márcio vai me dar todas as informações e eu preciso entender como que ele vai, como é que ele vai se desenvolver. Então, você precisa dar uma avaliação inicial para entender quem tem esse menino, tá? E objetivos claros, identificar, identificar as necessidades específicas, definindo objetivos, mensuráveis, não coloquem assim. Eu, o princípio do Antônio Gabriel, entenda todos os músculos do corpo até 30 de outubro. É muito bom, gente, não precisa partir essas questões em pedaços menores. São dançáveis e relevantes. Implementação consistente, garantir que todas as aplicações estratégicas possuírem a equidade, que não fica dentro do papel. para a gente ver, o que eu mais vejo são pedentes lindos das escolas. Mas o menino está para ele de jeito nenhum, está de 4 horas na escola, fica duas vezes, duas horas, por meio na semana. O menino não fez de jeito nenhum. Ela está fazendo tudo que você está falando. Então, tá bom. Então, na prova, assim, quarta-feira, vamos fazer os perdão ao vivo. Mas você vê, o menino matado. E menino, não vejo você. Gente, você colocou o menino lá, se você dá para observar ele lá, vai 29, vai fazer o que ele está falando. A pessoa está lá, usa aqui o seu comunicador. Ah, o comunicador, usa o seu comunicador aqui, o menino matado na escola, de novo. Como é que ele vai falar? Ele vai fazer isso. E o menino está falando com mim, que ele não fala na escola, ele não comunica na escola, e o comunicador está lá com ele o tempo todo. Mas o menino constrói trás. Com ela, não faz nada. Aí você vê lá, então você vê as integrações necessárias. Monitoramento regular, instrumentos de monitoramento do processo de aterrizagem, fazendo o guia sendo necessário para o percurso da vida acadêmica. Complicador, eu não acho que você deve ter tido algum menino que chegar aqui usando o comunicador, não. Já tem? Isso aqui vai começar a aparecer também. São os meninos não verbais, que não têm deficiência intelectual, ou seja autista, não, tá? Que vão conversar com você através do comunicador. Ou uma pessoa surta que não aprendeu libras, mas ele passa por todo o processo de vida escolar, e vai começar a comunicar com vocês aqui. Tem uma menina que se chama Carol Santana. Ela tem 24 anos, ela é sequer veterinária, alguma coisa de simétrica, veterinária, é da palestra do comunicador dela. Então, isso aqui já está dentro da escola. Os meus pequenininhos, eu tenho oito meninos, oito meninos que estão com o comunicador na escola hoje. Então, já são três esses meninos conversando com você do comunicador. Vocês devem ter visto naquele doutor, eu não gosto muito daquela série de mãos, que tem uma médica que ela é surda e ela usa, ela é um doutor, ela usa o comunicador. Mas isso é um exemplo porque agora está chegando nos lugares. Então, isso aqui vai estar chegando nos lugares. Lugares que estão chegando agora, os caras de direitos já estão dentro das faculdades. Isso é uma comunicação alternativa, aumentativa alternativa. Então, fazer esse monitoramento para a gente entender o que esse menino está aprendendo, o que ele não está aprendendo, como está fazendo essas coisas lá. Ah, eu vou mostrar para você. É legal? Esse aqui é um menino que eu tenho para o meu filho, eu ainda não tenho um suporte grande porque eu ainda não tenho menino, um suporte grande. Então, esse aqui, por exemplo, os meus meninos estão aprendendo o que ele está aprendendo, o que ele está aprendendo, o que ele está aprendendo. Então, é um aplicativo. E, lá, esse aqui é um grito. Grito. É, acho que eu vou apresentar o meu filho. Para eu, eu também uso o comunicador. o que ele está aprendendo. Eu também uso o comunicador. Ó, aí, como que eu falo? Desculpa a mão, né? Sim, eu falo oi. Aí, eu falo oi, ele responde. Oi. Eu pergunto, tudo bem? Eu não respondo, tudo bem. Aí, eu falo oi. Vamos lá. Vamos trabalhar. Eu toco oi de trabalhar. para o dedé. Eu sei que agora, eu falo oi. Trabalharam, eu pintar para o dedé. Então, ele está assim. Ele chega lá na sala, eita, se ela tem mais, eu acho que desse, o que a gente vai fazer. Está aqui, tem que ter no comunicador. Então, eles, eu tenho que ter no comunicador. Depois, eu vou estar com o meu Instagram, no espaço, eu estou sempre com a sua cerveja, e os meninos são conseguindo. Então, eles, eles comunicam, porque é mais boi, o sabão, o que ele é para mim, o que é, é muito boi, o sabão. E aí, eu tenho que ter no meu menino, eu tenho que ter uma participação, um bloco, esses sonhos, para ver, o que é isso? Esse, quando eu estou usando para o menino, na sala, ele usa isso o tempo todo comigo. Quando ele vai para a escola, lá ele está usando. O dia que ele me viu lá, ele pegou o comunicador, a menina, e atrás dele, falou com ele assim, a dedéia, tipo, a dedéia está aqui. Eu não sabia, para ele responder, ah, que legal, porque não feche com o aplicativo. Se eu não vejo, eu tenho, outro, oito aplicativos diferentes. Cada menino meu, tem um nível de, de comunicação diferente. Abre o da Estela, o nível de comunicação diferente. Então, esse menino, vai ter um grande, vai ser um menino, eu tenho só dois botões, porque o nível de comunicação dele é baixo. Trazando ele aqui, você vai ver, ah, você vai conversar dentro, ele é cheio em tudo. Você vai conversar com ele normalmente, ele vai te responder, você vai te responder, você vai te responder, o menino vai chegar lá na faculdade. Então, você vai conversar, ele vai te responder, o comunicador. Então, a gente está aprendendo nossos pequenininhos, e quando eles chegarem aqui, ele está conversando com ele. Isso aqui não é só para as pessoas que não falam, é também para as pessoas que têm dificuldade, tem uma prática de fala, e assim, vocês vão ver muito nas filmagens, é para eu conseguir desenvolver a fala verbal. O que isso aqui me ajuda? Ajuda, pragmadamente, nas funções executivas. É aprender com tudo que a gente faz aqui dentro, fazendo as funções executivas. Como que eu aprendo? Então, o que ele vai fazer? Está construindo a frase, fazendo ele, respondendo a minha mente, mas ele não consegue verbalizar, porque tem uma dificuldade nesse processamento sonoro. Ok? Então, é isso. Vou mostrar uma coisa, por exemplo, uma arma de manco, mas não vai dar tempo, nosso tempo esgotou, não é, Fernando? Mas eu vou mostrar para vocês, se há uma definição rápida, que a gente fez para o Antônio Gabriel, por exemplo, para entender, ele faz a definição física, e precisar entender sobre eixos e planos, do corpo. Então, o que a gente fez para ele entender? Ele precisará entender o logio original do corpo. Então, está aqui a figura do livro dele, ele montou aqui, como faz isso aqui. Como que é? Para ele entender o eixo, o que eu fiz? Põe na cima, eu corto o eixo do logio original e do logio original. Então, ele vai entender isso aqui. Olha o que é mais simples. isso aqui a gente faz, agora, por exemplo, a gente vai montar um boneco articulatório para ele entender isso que é aquele negócio da articulação, ele já está pensando no material estruturado, no material estruturado. Puxa, ele não consegue entender os conceitos. Eu preciso fazer para ele mapas e detalhes, senão ele não consegue entender os conceitos. Então, a gente fez isso aqui para ele entender o paralelo e o eixo. Então, aqui ele vai entender, olha, o movimento do braço, o movimento do eixo. gente, isso aqui dá muito trabalho? Não, é uma massinha. Coloquei para ele para levar isso para trás e vai estudar de boa na lagoa. Ele vai entender isso aqui. Então, quando eu faço esse tipo de adaptação e adaptação estruturada, é uma adaptação, a gente já está chamando de adaptação média, porque eu não estou mexendo no conteúdo da faculdade, eu estou mexendo na estrutura do conteúdo apresentado. Ok? A gente vai fazer também com a questão mesmo de vocês. em cima, eu vou pedir para você sentar aqui na linha, por favor. Aqui ou ali, ou onde você quiser. Você vai fechar os olhos. Vai fechar os olhos. Você vai passar no em cima desse papel e você vai ler com os olhos fechados o que está aí, escrito. só para fechar para terminar mesmo. Você ficou com a lenta? e isso? Isso. 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 Obrigado. Obrigado. Então, eu aprendi, eu coloquei uma cola transparente, para dificultar o acesso aos símbolos, para ele entender como que é difícil eu conseguir entender o que é difícil, lá na sala de aula. Então, eu aprendi, gente, é um direito, não me passar a mão na cabeça dos meninos, de verdade, eu não quero ninguém passar a mão na cabeça dos meninos, eu não quero, eu fiz isso e não faço com ele hoje, né? Eu nunca fui brigada, eu vi o Silvio, ela falta negativo, mas é conseguir entender que estar do outro lado é difícil, lá na sala de aula, é muito difícil. Então, sim, espero que o que a gente falou bem com vocês hoje tenha contribuído um pouquinho, para a gente conseguir plantar no coração de alguém um pouquinho, eu já consegui fazer alguma coisa, agradecer a Fernanda e a Júlia pela oportunidade da minha estimativa e disponibilizar, a gente conseguir fazer alguma taxação, vocês acham que a Débora também fez uma ideia, a gente lá na clínica está disponível, o nosso Instagram é este aqui, o nosso telefone também, é este telefone da clínica, e a gente está disponível para vocês, para que vocês precisarem, tá? E aí, no Instagram, vocês vão conhecer um pouquinho dos meus meninos que falam mais, eu sou apaixonada por meus meninos. cada dependente está da casa para mim como se eles estivessem subindo a montanha do Everest, porque realmente é uma vitória as famílias chegam com muitas necessidades não só educativas mas de todas as formas e a gente consegue ver então o prazer que é ver uma pessoa que está na cidade conseguir sair da casa é uma sensação que não conseguia descobrir mas é uma da melhor proporção que eu fiz eu sinto também, e é difícil eu estou falando que é fácil, é muito difícil é um trabalho, muitas vezes é frustrante, você pensa e pensa você vê que está saindo, mas quando sai você está no nosso é isso, é essa a sensação eu quero de novo é essa a nossa função é isso, viu? muito obrigada por fazer estar com você nessa parte bom, eu acho que a gente tem muito a agradecer com vocês, né? por essas falas tão esclarecedoras essa tarde enriquecedora que nós fazemos aqui juntos eu já sabia que seria muito bom mas eu acho que foi ainda melhor o que eu esperava só queria comentar também bem rapidamente que nós estamos sentando no grupo mas comentar sobre essa questão do TDAH que a Maria Júlia e a Débora colocaram semestre passado eu tive a oportunidade de trabalhar com uma aluna uma aluna da graduação, uma aluna com diagnóstico de TDAH e autismo e essa aluna, ela se sentava no fundo da sala era uma aluna que não gostava de participar, de interagir com os demais colegas então eu sempre ficava me perguntando o que eu posso fazer para conseguir incluir mais alunas mentais e aí, a gente teve um trabalho no final de semana que foi uma apresentação de seminários e era a princípio que eu pensei que ela não conseguia apresentar então eu não iria apresentar mas foi um trabalho em grupo e aí, um pouco antes, algumas semanas antes da apresentação dos trabalhos eu me reuni junto com essa aluna com a outra aluna que também vai se machucar de modelo e aí, a gente tentou montar esse esquema de mapa mental que vocês falaram, eu achei interessante e isso ajudou muito o caso dela, como eu queria agar foi assim, fundamental, para você lidar para ela conseguir compreender melhor o conteúdo e ela tinha coragem para ir até a frente e apresentar o gravar então foi uma experiência muito bacana e aí, só para finalizar já passo para a gente ver se tem algumas perguntas com certeza teriam sim muitas perguntas mas em relação ao nosso tempo talvez não seja impossível o que todos perguntam só para poder fechar quando vocês fizeram essa dinâmica com os filhos achei muito interessante também eu lembrei de uma dinâmica muito na hora da disciplina também se vai despassar eu pedi aos alunos para eles fecharem os olhos e escreverem uma frase com aquela mão que eles não esquecem então, se eles são vestes para que eles escrevessem com a mão esquerda e a experiência foi maravilhosa eles puderam sentir na prática como seria é o caso de eles estarem na posição, no lugar de uma pessoa que tem necessidade de personagens específicas e que precisa dessas adaptações pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? aproveitar esse tempo individual que nós temos eu gostaria de primeiro agradecer você não torne eu não tornei porque eu achei muito interessante o que você estava ouvindo é meio de tudo de as pessoas não conseguem se adaptar eu acho que elas são muito interessantes Eu sempre acho que o processo de ilusão aqui, ele passa mais por uma questão filosófica do próprio Instituto, do que até pela facilidade dos tutelos, a gente tem uma grande dificuldade de adaptar um período até para um mundo que é típico, mas que tem um fiscal geral no Brasil, chega uma oportunidade de adaptar um período. A gente tem três, quando a gente viveu o ano, mas tem dois e duas pessoas que estão vivendo na área popular, e a gente sabe que uma grande parte do trabalho de criação aqui não fica, porque eles não dão todos que estão vivendo lá, e a gente continua com esse trabalho, então, não é para todo mundo. E aí, se não é para todo mundo mesmo, quanto mais nos ativos, e nós temos aí um FDH, por exemplo, que disseram que tem vinte e dois professores. A gente não consegue adaptar o nosso curso para ocupar que, sim, cinco institutos e um FDH, mas quando chega no FDH, o primeiro ano, ele tem que se adaptar a vinte professores, com tabulos diferentes de tempo. Então, aponta aqui, nunca fecha, mas não é formar a vontade do fato de ter que trabalhar em personalidade. O nacionalismo dos professores, o fato de competência, lá durante o dia. É um processo filosófico, que eu vou dizer, com a comunicação tradicional, e foi construída em uma base que não é como o mundo, sabe? Mas é em uma escola estadual hoje, em uma escola digital. Essa escola, ela foi, por muito tempo, restrita, eram noquíssimas falas de ingresso, e agora nós temos trezentos, quatrocentos profissionais por ano aqui, e dessas duas, elas não têm a base. Isso que chega no ano, e a gente não conseguiu adaptar nem isso aí. Então, fala-se como a sua, desse processo de uma luta estadual que a pessoa, ou mesmo de todos têm o direito a aprender, mesmo que não sei o que estiver no meio do dia, eles têm o direito do mundo. Eu acho que sensibiliza mais as coisas. A gente não precisa de formação, às vezes, profissionalmente, a gente precisa de sensibilidade, pra entender tudo, que era o mundo doido, a gente está hoje no solo, e tal, porque a gente tem que se cadastrar, a gente tem que se cadastrar, com as nossas mentalidades, e não se terá isolamento, que era o que a gente vai fazer. Estou fechando? Sabia. Eu quero te agradecer muito. Acho que a sua fala está fechando com chave de olho. E não é dessa instituição, não. É da instituição de ensino brasileiro. Eu falo que são muitíssimas escolas, olham para as pessoas, são pessoas. e não como números, e não como mensalidades, e não como mais um ou menos um. Ah, e já sabia que o Zézinho que vem lá da roça, nem é do Burão, né? Lá da roça, não caiu mesmo. Eu acho que a sua fala fecha com chave de olho. O que a gente quis fazer, que eu aconselho aqui. A gente precisa mudar o olhar da educação no Brasil, né? Eu falo que, por isso que hoje, em determinado período, eu preferi, quanto a BWC, mesmo por meio do risco de ter um processo, né? Que hoje está dentro da faculdade. Porque a oportunidade escolar, ela é muito difícil. Você se adaptar a uma pessoa, aí vão falar que eu vou captar minha bandeira mais séria por meio da área rural. Se adaptar a 20 professores, é muito difícil. É muito difícil. A gente que é típico, na verdade, eu acho que ninguém é tático. A gente que é típico, tem dificuldade, a gente está aqui. Quantos de vocês são clientes para cansar, trabalhar já todo, querem embora? Agora, na verdade, segurando aquele... Eu preciso indicar, eu preciso... Olha o quanto que isso é difícil. Então, quando a gente faz essa estofada, é um parêntese riquíssimo da intenção que só quem muda a educação somos nós. Mas ninguém. Porque a educação é feita por pessoas. Ela não é feita por papel. Por isso que eu falei no PDI, como regimento da instituição, ela tem que ser um organismo vivo. Porque senão, ela só é um papel. E aí, nós vamos repetir esse ciclo de primeiro ano com a pessoa, segundo com duas, terceiro ano com uma. Porque a gente não consegue saber isso. De verdade, tem o direito de aprender com igual oportunidade daquele que estudou na cidade. Ok? Muito obrigada. Beijo pela ação. Agradeço mesmo. Agradeço a essa oportunidade novamente e em qualquer situação. Tá bom? Beijo pela ação. Beijo pela ação.